Olá, seja bem-vindo ao Balcão Virtual do STJ, mais um canal de comunicação entre você e o Tribunal da Cidadania. Aqui os operadores do direito e as partes interessadas em processos que tramitam nesta corte recebem atendimento judicial individualizado. A interação com nossos experientes consultores é feita por meio de videochamada. A tecnologia garante a excelência do serviço prestado com a mesma qualidade do apoio oferecido no espaço do advogado do STJ. E este é só um dos nossos diferenciais. O Balcão Virtual pode ser acessado de qualquer lugar. Basta ter um computador, tablet ou smartphone conectado à internet. O endereço eletrônico é balcãovirtual.stj.jus.br Na página inicial, é só clicar no botão de acesso, preencher algumas informações, salvar e em seguida selecionar o link da reunião. Pronto, você já está na sala de espera do Balcão Virtual. Aqui, enquanto aguarda atendimento, você visualiza as regras de funcionamento do serviço. Automaticamente você é direcionado para a sala de acolhimento, onde o atendimento virtual se inicia. Boa tarde, doutora Samanta. Boa tarde. A senhora me ouve bem? Escuto perfeitamente bem. Seja muito bem-vinda ao Balcão Virtual do STJ. Meu nome é Amanda. Agora eu vou encaminhar a sua videochamada para uma sala de atendimento individual, onde o consultor Edson já está aguardando para atendê-la. Quando eu fizer isso, aparecerá uma mensagem de confirmação na sua tela. Basta selecionar o botão azul e ter uma excelente experiência. Muito obrigada, Amanda. Com as questões técnicas checadas, em poucos segundos, o consultor te encaminha para a sala de atendimento individual. Boa tarde, doutora Samanta. Seja muito bem-vindo ao Balcão Virtual do STJ. Meu nome é Edson. Em que posso ajudá-la? A videochamada é realizada nos moldes do atendimento presencial no STJ, somado às possibilidades que a plataforma virtual nos oferece. Durante as explicações, o consultor pode compartilhar a tela e demonstrar exatamente onde estão as informações que você procura. Caso sinta necessidade, você também pode compartilhar sua tela, para que o consultor visualize o problema e seja capaz de te auxiliar da melhor forma. Se os seus questionamentos forem muito específicos e o consultor necessitar de um apoio de uma área técnica do tribunal, não se preocupe. O Balcão Virtual poderá conversar com outras áreas do STJ durante o seu atendimento. Não é mesmo, Edson? É isso mesmo, Samanta. Você também não precisa finalizar a reunião se tiver algum problema com o seu áudio. O sistema de videochamada conta com um bate-papo em tempo real. Ao final da reunião, você pode solicitar o teor da conversa, que será enviada ao seu e-mail cadastrado no serviço. As informações sobre o funcionamento do Balcão Virtual do STJ estão disponíveis no site, na página Perguntas Frequentes. Outra opção é visitar a Central de Ajuda, que exibe vários conteúdos multimídia. Atendimento STJ Virtual, informações especializadas para garantir o seu melhor acesso à justiça. Entre e fale ao vivo com um de nossos consultores. Atende é a Rocco Transform私 atängica! Atende é a Petróleiss�, vano a palha do seu programa financeiro. Atende é a Petróleiss,рутão, entrevista para gerar asas. Atende é a canaça! Atende é vir ao vivo. Atende é a página que sejam matando ao serviço. Tchau, tchau.